Olá, semáforo, sinal, farol, o nome depende da região do país. Os nomes são diferentes, mas eles têm alguma coisa em comum. Sinal fechado abre passagem para a arte de rua. A partir de hoje, em dois programas, a gente mostra a vida e o trabalho de pessoas que tiram o sustento de atividades artísticas nas ruas. Será que existe alguma legislação que regulamenta esse tipo de atividade na rua, Cristiano? Bom, é o que a gente vai descobrir, mas o que eu sei com certeza é que eles não se apresentam somente nas ruas, não. Mas é, qualquer praça, parque, vira palco. Pois é, respeitável público. Seja bem-vindo a mais um Repórter Justiça. Vamos começar falando da Catarina, parceira do Davi. Ela requebra as cadeiras para agradar quem está parado no sinal vermelho. Mas antes de entrar em ação, Davi tem de pedir autorização. Aquele que chega primeiro é o que fica no semáforo, né? No meu caso, por exemplo, se eu chegar aqui e tiver algum marabares, alguém vendendo balinha, alguma coisa, eu chego e peço uma autorização se eu posso trabalhar naquele semáforo, se eu posso dividir aquele semáforo com ele ou não. Senão, geralmente, eu passo, eu vejo a pessoa trabalhando, eu vou para outro semáforo. Uma família já estava no lugar quando o Davi chegou. 30 segundos de conversa e... Está autorizado. Está autorizado. Vamos que vamos ganhar dinheiro. Catarina é uma boneca feita de madeira. Está com o Davi desde que ele deixou a profissão de garçom oito meses atrás. Aliás, foi demitido e não viu outra opção a não ser esta. No início tinha vergonha, medo de encontrar algum amigo. Hoje, está feliz da vida. Não tenho mais aquele compromisso de toda aquela rotina, estar naquele local, entendeu? Aqui, por exemplo, hoje eu estou aqui no Parque da Cidade, amanhã eu estou ali no Cruzeiro, depois eu estou em Itaguatinga, no Plano, então eu não tenho aquele ponto certo. Então, isso me traz mais liberdade de trabalho, até mesmo para cuidar da minha família, entendeu? Às vezes eu preciso ir levar meus pais no médico, minha filha, alguma coisa no médico. Eu tenho o meu horário, não tenho que pedir permissão para o patrão, Ah, eu tenho que fazer isso. Não, eu pego e faço, faço o meu horário. O que não dá para fazer é prever quando vai chover. De uma hora para outra, asfalto molhado e uma pausa obrigatória. Trabalhar na rua tem disso, né? Começou a chover, a gente teve que parar a gravação, mas agora a chuva já deu uma trégua e o Davi voltou, já está esquentando ali com a Catarina a dança. Daqui a pouquinho, já não dá mais tempo de entrar aqui na frente dos carros, mas daqui a pouquinho vai abrir o farol e quando acender de novo o vermelho, ele volta para fazer a festa para ver se ganha um dinheirinho a mais. A caixa de som portátil é essencial. O forró corre solto, a dança contagia os motoristas. Boas reações são comuns. Eu acho bom, diverte um pouquinho, não é? É engraçado. É a cultura do nosso país, né? Esses artistas de rua, eles precisam ser valorizados. Está de parabéns a apresentação dele, de alto nível, eu gostei. Diverte a gente enquanto se nota vermelho. De dança em dança, a pochete vai enchendo. Moedas, notas de 2, 5, 10 e até de 50 reais. Em média, ele fatura 35 reais por hora. E sabe como é, né? O sucesso de um contagia outros. Tem muitos artistas de rua por aí. O tipo de arte de rua que você vê? Todo tipo. É malavalista, é palhaço, é tudo. E os passageiros falam alguma coisa? Você ouve, você também fala? Realmente, o pessoal olha, admira bastante. É bacana. É excelente, muito bacana. Me lembra muito o Nordeste. Isso é uma coisa cultural. Então, o Brasil está precisando de alegria. O pessoal anda muito estressado no trânsito. Isso é muito interessante. Coisa muito bacana. Eu acho excelente. Isso aí tem que ter mesmo. Para interagir o motorista um pouco, né? Do trânsito aí. E é um meio de trabalho, né? De eles estarem ganhando o dinheiro deles também. Financeiramente, é compensador sim. Porque eu trabalho, eu ganho a mesma quantidade que eu ganhava quando eu era garçom. Lógico, também depende muito do dia, depende muito também de quantas horas eu trabalho por dia. Para que eu possa chegar num valor que seria equivalente ao de um garçom. Os restaurantes perderam um garçom. As ruas ganharam mais um artista. E até quantos são permitidos? Existem lugares onde não podem se apresentar? Existe legislação que trata o assunto? Não tem uma lei que regule, mas tem uma lei que ampara a livre expressão cultural, artística, naturalmente o direito ao trabalho. E que o Estado, de certo modo, deve até promover e incentivar o desenvolvimento da cultura. Então a Constituição Federal dá esse amparo. Já no Distrito Federal tem uma lei, sancionada em 2012, que deveria ser levada debaixo dos braços pelos artistas. A norma dispõe sobre a permissão de manifestações artísticas e culturais nas ruas, avenidas e praças. Estabelece que não pode haver censura, coerção ou proibição. E até mesmo a cobrança de taxas ou tributos ao artista não pode ser feita. Por outro lado, o artista não pode atrapalhar o trânsito, nem impedir a passagem de pedestres, mas está autorizado a pedir contribuições aos espectadores, o que não é considerada cobrança de ingresso. Mas a artistas que fizerem espetáculos incentivados pelo governo, a isenção de impostos ou taxas não se aplica. Cada município pode fazer uma lei que regulamenta o trabalho artístico nas ruas ou em qualquer outro espaço público. Esta norma deve definir, por exemplo, os locais onde podem ser feitas as apresentações. Onde não há uma lei local, é bom que o artista procure as autoridades para não ter problemas. Causa alguma preocupação à sociedade, porque pode haver o abuso do exercício desse direito por parte dos artistas de rua, que sem nenhum balizamento de como devem proceder, até por falta de orientação e não por qualquer má-fé, acabam fazendo de uma maneira desordenada e de algum modo podendo comprometer a boa convivência com a sociedade, atrapalhando o trânsito das pessoas. A presença de uma norma que possa regular isso de uma maneira geral, contribuiria, sim, para que esses artistas possam fazer o exercício da sua atividade, até se sentindo mais protegidos e amparados, por um lado, porque estarão fazendo de acordo e nos limites que a lei estabelecer, e aí estarão fazendo de forma totalmente legítima, e por outro lado, a própria sociedade que também poderá coibir excessos, abusos. Quando há amparo legal, tudo fica melhor, né? E quando há incentivo governamental também para os artistas de rua. É um mundo perfeito. Alexandre Matula vai voltar depois do intervalo para falar sobre essa política, que ajuda quem se aventura a ganhar a vida nos espaços públicos. É daqui a pouco. Aguarde aí. Tem palhaço na parada de ônibus. Os irmãos paraibanos, sem emprego formal, decidiram alegrar a vida dos usuários do transporte público. Humor que não poupa ninguém. O meu amigo cobrador aqui, ele nasceu lá no Piauí. O que é que ele é? Piauí, sim. Ah, ela acertou aí, cobrador. Vamos ver se ela acerta outro. Lidia, eu nasci no Maranhão. O que é que eu sou? Macumbeiro. O que é o macumbeiro? O que é, rapaz? Minha respeita? Ah, eu sou maranhense. Ah, ele é maranhense. A minha mãe nasceu na Bahia. O que é que ela é? Treguiçosa. Fazer palhaçada em ônibus com o entra e sai de gente empurrando e tirando atenção para a apresentação é difícil. Mas eles vão em frente. Vou desafiar você, então. Desafio que eu vou aceitar. Eu quero que você fale dez palavras com a letra T. Apoiá vai. Televisão, tartaruga, linguiça. Epa, linguiça não. Linguiça não. Linguiça não tem T? Linguiça tem três T. Não. Na tripa, no toicinho, tem P. Continua. E até na hora de pedir a contribuição pela apresentação, os irmãos fazem graça com a própria necessidade. Fique atento aí, senão você perde a piada, hein? Então, quem puder nos ajudar com o nosso trabalho, dá um poço com 10 centavos, 5 centavos, 40 centavos de coração. Deus vai te abençoar e vai te dar muito para lá na frente. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos todos com Deus. Um bom viagem. Desculpa com o morar. Quem estiver triste, abre a bolsa, pode vir da bolsa. Relanço, sei lá, relevatore. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado, viu, gente? É em espaços abertos, como esse aqui, que o artista de rua pode se manifestar, pode dialogar, conversar com o público. E agora você vai conhecer uma artista de rua bem jovem. Ela tem 23 anos e, fora a vida na infância, que também foi na arte, a gente vai falar de um outro momento. Aos 23 anos, já tem um sete que ela está na rua, fazendo a sua arte, mostrando a sua arte. Ela está aqui do meu lado, é a Júlia Maia. Tudo bem, Júlia? Tudo bom. Me conta, como é que começou isso na sua vida, ser uma artista de rua? Começou, você perguntou até profissionalmente, né? Mas começou na infância e eu digo que começou profissionalmente mais ou menos ali nos 16 ou 17, porque é o momento que a gente começa a ganhar esse dinheiro, né? A gente começa até esse trocado de, desde pequena, vem apresentando com o meu pai e aí vai chegar uma fase que aquilo começa a ter um olhar mais profissional, né? E aí o dinheiro que vai para o meu pai vem para mim e as apresentações começam a ter um valor naquilo, começam a vir as oficinas, que a gente começa a dar também oficina, né? Mais ou menos foi nessa fase assim. Vamos mostrar um pouquinho do que você faz? Você vai ver agora o que a Júlia Maia faz. Dá uma olhada. Além dos eventos e shows, Júlia se prepara todos os dias para encarar o público nas ruas, com graça, mas também com a dança, o break, o hip hop, que ela adora. E a dança, e o hip hop, o break, como é que começou isso? Na rua mesmo, em sinal, como é que é? Não, a dança é o break e aí eu comecei, eu conheci mais ou menos nessa idade também, uns 16, e eu dançava com o pessoal lá do Céu Azul e a gente treinava numa escola, né? E a dança, na verdade, ela veio para mim, mas como mais uma ferramenta para eu usar na arte que eu já vivenciava, né? Então, na verdade, todos esses elementos, dentro do palhaço, ele pode se encaixar, né? Então, na minha apresentação de palhaço, eu posso usar elementos do malabares que eu sei fazer, mas posso usar movimentos do break que eu sei fazer também. E você hoje, você vive disso? O que é o seu sustento? Isso que eu faço aqui, o que eu trabalho na rua, não é considerado um emprego, porém, para mim sim, né? Então, todo esse lugar aí, e eu estou fazendo dinheiro com isso, na rua, no sinal, ou no metrô, ou quando tem um trabalho do governo, ou num evento ou outro, então a gente vai tirando nosso sustento daí mesmo. Além também do FAC também, né? Desses projetos do governo que a gente está sempre buscando também se adaptar, né? Então, eu também estou num momento agora que eu estou aprendendo a lidar com essa parte também burocrática para poder ter outros meios de trabalho também. Teve um trabalho que a gente fez agora, que é as desempregadas, que é a minha outra trupe. Então, além dessa trupe com a minha família, que é a trupe raiz do circo, eu tenho essa outra agora, que é as desempregadas, e que a gente fala de todo esse lugar do emprego, né? O que seria um emprego e o que seria um não emprego. Artistas de rua também podem concorrer a incentivos governamentais para os projetos. Todo mundo tem que fazer um cadastro, que se chama CEAC, que é o Cadastro de Ente e Agente Cultural. Hoje em dia, esse cadastro está bem simplificado, né? Basta um comprovante de residência e um currículo breve com a atuação cultural que a pessoa desenvolve. E aí pode ser em qualquer área, isso é que é bacana. Então, se você é um artista de circo, de malabares, você pode se cadastrar como agente cultural e, uma vez cadastrado, pode apresentar projetos para a música, para a literatura. Enfim, entendendo que a cultura está interligada e não segmentada em caixinhas, uma vez cadastrado, você pode participar de todos os editais. Os projetos incentivados pelos editais são bem amplos. São mais de 400 vagas que vão desde a realização de um grande festival de música a passando por uma gravação de CD, uma oficina, uma pesquisa. Então, o artista quer desenvolver uma atividade num colégio público ou fazer uma oficina de capoeira no meio da praça. Tem vaga para tudo isso. Os projetos são, em essência, livres e basta ter um quesito cultural para ele poder concorrer. Minha avó usava essa cabaça para tomar um suco de pitanga. E se você acha que elaborar e aprovar um projeto cultural pode ser complicado, burocrático, calma. O artista, muitas vezes, não tem uma afinidade com essa área. Ele pode, com o recurso do projeto, contratar alguém para cuidar dessa parte administrativa e focar na parte artística. No próximo bloco, o repórter Cristiano Oliveira conta para a gente a história do Gabriel, que atua em circo, teatro e até fora do país, mas que também é artista de rua. Não saia daí, a gente volta já! Esta é a Companhia Circênicos. São jovens de Brasília que se uniram para fazer arte. Misturam elementos de circo para alegrar plateias que não estão cobertas pela lona. Já se apresentaram em mais de 40 países. O palco, para eles, é sempre a rua, a praça, o parque. Um dos integrantes do grupo achou um tempinho para conversar com o repórter Justiça. Gabriel dá vida ao doutor Bujiganga, um palhaço que faz mágica. Ou seria um mágico que faz palhaçada? Bom, a resposta vai ficar escondida, tanto quanto a bolinha usada pelo nosso personagem. O artista de rua, ele mostra uma habilidade. Ele convoca as pessoas e apresenta uma habilidade. Igual ao circo, né? Mas na rua tem músicos, tem pessoas que fazem teatro, tem pessoas que fazem dança, hip hop. Tem várias artes de rua diferentes, né? A minha linguagem é mágica cômica e circo, um pouco de circo, um pouco de malabares. Meu trabalho é específico dentro da mágica cômica. Olha o Bujiganga aí, fazendo palhaçada na neve, no frio, no calor, no deserto. O que interessa é levar alegria onde quer que seja necessário. Será que não tem nenhum impedimento? De uma forma geral, é livre fazer espetáculo de rua. E eu espero que isso seja cada vez mais discutido para liberar, porque é incrível você chegar numa praça e você assistir um espetáculo espontâneo, uma arte gratuita e você colabora com a quantidade que você quiser. Eu acho que é bem honesto esse trabalho. Você assiste e depois você fala o quanto você quer pagar. Então, no Brasil atualmente não tem uma regulamentação tão forte, tirando São Paulo, que tem algumas coisas. Mas, de um modo geral, no mundo, tem países que têm regras e outros que não têm regras. Às vezes você tem que só se inscrever um mês antes e pegar uma licença para você poder apresentar. Em outros países você paga uma mensalidade, digamos assim, que é como se fosse um imposto para você usar o local. O repórter Justiça percorreu as ruas para conhecer mais alguns artistas, não é, Matula? É isso. A gente descobriu que a rua acolhe não só a arte pela arte. Não entendeu nada? Bom, o artista, ele tem a liberdade de usar a expressão do que faz para outros propósitos. A ideia pode ser atrair a atenção, emocionar, alcançar fiéis. Os músicos nas ruas também podem atuar em favor da livre pregação religiosa. Livra de todo o mal. Liberta, paixão, nome de Deus. Mas, se o negócio é animar o cotidiano e ganhar um dinheirinho, a música regional pede passagem na área central de Brasília. E como não prestar atenção no ritmo contagiante do triângulo, da sanfona e das abumbas juntos, o pandeiro, bem, esse tem um uso em comum, caixa registradora. E a música não para, a não ser quando quem passa por ali elogia e quer saber um pouco mais sobre os irmãos cordeiro, que tem deficiência visual e tocam acompanhados pelo pai. Formam o trio Milagre do Forró. A cada dia, o trio escolhe uma rua como palco no Distrito Federal. Animados e incansáveis, eles passeiam pelos repertórios de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, e animam o cotidiano sisudo da capital do poder. Eles conseguem ganhar em torno de 200 reais por dia. E as calçadas abrem espaço também para o violão clássico, usado nas minúcias dos recursos musicais. Não importa se a plateia é de uma pessoa só, o artista de rua faz o melhor que pode, dedilhando o violão e encantando. E se todo artista tem cachê, aqui não é diferente. Mas você assiste o espetáculo e só paga se quiser. Gratidão! Se o assunto é trabalho de rua, o repórter Cristiano Oliveira conversa agora com um estudante de educação física. Que história é essa, Cristiano? Matula, o estudante de educação física é o Tarcísio. É aqui que ele ganha o dinheiro para pagar a faculdade, aluguel, para se sustentar. De segunda a segunda. Só para mesmo quando chove. Aí não dá, né? Mas vamos fazer agora uma mágica de edição. Vou mostrar para você o Tarcísio chegando aqui ao local de trabalho. Vamos ver. Todo dia é assim. Ele chega com uma mochila e lá dentro está o material de trabalho. Três facões adaptados para o malabarismo. Não tem corte? O cabo foi modificado? Mesmo assim, Tarcísio já se machucou. Principalmente na época do aprendizado. Aliás, aprender é o que este retirante tem feito desde que chegou à capital do país. Eu sou lá do Maranhão. Vim para cá, para Brasília, faz um ano e meio, um ano e pouco. Lá eu tinha poucas oportunidades e eu decidi vir aqui para essa cidade para tentar, né? Esse ano que eu estou aqui eu já consegui fazer sete cursos na área da massagem. Já estou, tem na Universidade de Educação Física. E estou ralando, né? Tentando trazer, resgatar minha família de lá para vir para cá, né? Até que todos venham para cá, Tarcísio ainda vai ver muitos sinais fechados. Apesar de que o do trabalho está sempre aberto. Depois que eu conheci a arte, né? Depois que ela entrou em mim, assim, dessa forma, eu não pensei, né? Porque quando a gente é favelado, quando a gente vem dessa questão, os nossos parâmetros sempre são os traficantes, né? Sempre são as pessoas que fazem essas coisas. E a gente, né? A arte de rua me mandou uma outra oportunidade de viver, né? Uma outra forma de viver. Meu Deus! Está cheio de moriçol. E na semana que vem, você vai conhecer o palhaço que criou 11 filhos com o trabalho em um parque infantil. E ainda, o grupo que faz música de uma maneira muito particular. Bom, o Repórter Justiça fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br Sugestões ou críticas, manda para a gente lá no e-mail repórterjustiça.stf.jus.br Tchau! Até o próximo programa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho